E aí, galerinha do casal? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Diário do Casal Gamer. Aqui quem fala é o Vitor. E aqui é a Fernanda. E essa semana está começando mais uma edição do Big Brother, o BBB 22. E já faz algumas edições que tem alguns famosos. Sempre tá tendo um artista, um youtuber. Aí eu fiquei imaginando, e se tivesse um youtuber de Roblox no BBB? Como seria? Então hoje a gente vai fazer a nossa lista de youtubers de Roblox no BBB. E também a gente vai imaginar como que seria esse youtuber dentro da casa. Se ele brigaria com os outros, se ele ganharia, se ele não ganharia. Tá curioso pra ver quem vai entrar nessa casa? Mas primeiro, eu peço uma chuva de likes pra ajudar a gente. E se for a primeira vez que tá assistindo, também fica o convite pra se inscrever. Que a gente tá na meta de chegar aos 300 mil inscritos pra poder ser chamado pro próximo BBB. Então, vamos lá! Então o primeiro da lista é o Authentic Games. Authentic Games tem 25 anos. Nossa, isso é real? Ele tem 25 anos? Tem. Tem mais produtos que o Lucas Neto. Que seria a descrição da provisão dele, ou alguma coisa assim. E ele mora em Juiz de Fora, Minas Gerais. Muito bom! Camarote! Todo mundo vai ser camarote, né? É, não. Eu vou colocar os mais famosos no camarote. Ah! E a gente tá nele? Não sei. A gente vai ter que assistir até o final. Então, eu não sei se o Authentic ganharia ou não ganharia. Eu sei que, como ele é um rapaz muito empreendedor, se o Authentic ganhasse o BBB, com certeza ele ia pegar o dinheiro e abrir uma empresa. E ia fazer muitas propagandas. Ah, né? Propagandas também. Eu acho que ele ia fazer muitas propagandas. É, eu não sei se ele ganharia, porque... Ai, o Authentic tem muita cara de ser bonzinho. É, tem sim. Não que todo mundo que ganha o BBB é o O, né? Tipo, igual até o Minha ganhou, né? Até o Minha é a melhor pessoa. E a Juliette também. A Juliette. O próximo da lista é o iBugol. O iBugol, ele tem 31 anos. Ele é youtuber e TikTok e pai de um furão. Ele é de São Paulo e ele estaria no Pipoca. Porque ele também não é tão famoso assim, igual o Authentic. Eu acho que... Eu não sei se ele ganharia, mas eu acho que ele iria até a final. Ah, com certeza. Ele tem todos aqueles truques de mágica que ele faz, todas aquelas coisas lá. Eu acho que ele é bem no geral. Não, ele tem cara que ia chegar na semifinal, no mínimo. No mínimo, é. Ia ficar entre os últimos ali. Porque ele é muito social. É. Ele é muito social, então ia fazer muita amizade, eu acho. Com certeza. O próximo aqui é a Julia Money Girl. A Julia Money Girl tem 16 anos. Famosa, ninguém conhece seu rosto. E ela é do Canadá. E ela, com certeza, a Julia Money Girl estaria no camarote. É, com certeza. Camarote, 100% camarote pra Julinha. Eu acho que a Julia não iria pra final. Porque eu acho que, como ela é muito tímida de não querer... Eu acho que ela não ia fazer muitas alianças lá e não conseguiria ir muito longe. É, eu também acho. E depois iam convencer a Julia a fazer propagandas. É. Fazer muitas. E ela não ia querer aparecer. É. O próximo aqui da lista é a Natasha Panda. A Natasha tem 17 anos. Gosta de capop, batata e é criadora do ET Doido. E ela é de laje de Santa Catarina. A Natasha, como ela não é tão famosa, ela estaria na pipoca. A Natasha tem cara que ia ficar fazendo... Curtindo as festas. Não, sim. Ia curtir as baladas de lá. Tem cara que ia ser festeira. A Natasha no Big Brother. A Natasha ia ser a festeira do Big Brother. É, com certeza. O próximo da lista é o Robin Hood Gamer. O Robin Hood tem 22 anos e o youtuber de Roblox mais rico do Brasil. E ele é de Sorocaba, São Paulo e com certeza está no camarote, né? É, com certeza. Ele eu não sei opinar. Não sei opinar. Eu acho que ele seria aquele cara que ficaria fazendo as estratégias lá. Eu acho que ele... Tanto que ele fez ele ficar famoso, os dois irmãos dele ficarem famosos. Toda a família ficar famosa. Eu não sei se ele ganharia, mas ele seria o estrategista ali do grupo. É. E iria pra final, com certeza. É, isso é verdade. O próximo é o Spock. Ele tem 27 anos e é amigo de todo mundo no YouTube. E ele é de São Paulo e é do Pipoca, porque também ele não é tão famoso quanto o Autente. O Spock, eu acho que é aquele cara que quer fazer amizade com todo mundo. Porque assim, eu vejo o Instagram, o Twitter, no canal do YouTube. O Spock conhece todo mundo. Não conhece a gente. Não conhece a gente. Mas o resto ele conhece todo mundo e é amigo de todo mundo. É, sim. E é amigo do macaco. É, do Tu Elvis. O macaco do Latino. Ele, o Latino, quem está com o seu macaco Tu Elvis, ele não morreu. Ele está com o Spock. É, o Spock eu acho que seria aquele cara que seria amigo de todo mundo na casa. Tanto dos bonzinhos quanto dos malvados. O próximo da lista é a Munkase. A Munkase tem 22 anos. Ela é e-girl. Ela é e-girl? Está no Twitter dela. Mãe do Meliodas e a Billie Elish brasileira. Também está no Twitter. Ela que diz, está no Twitter dela. Viu que ela tem o cabelo para estilo mesmo? E ela é de Recife e Pernambuco e ela está no camarote. Quem que é Meliodas? Cachorro? É, o Meliodas é o cachorro dela. Mas ela tirou acho que o nome do Sete Pecados. Ah não, com certeza. Esse nome não é nada comum. Não é Tiquinho, Nino. Como eu sempre, todo vídeo que eu vejo a Munkase está gritando, eu acho que ela ia ser aquela que acorda todo mundo 3 horas da manhã gritando e batendo panela. Eu acho que ela ia arrumar muito barraco. Ia arrumar barraco lá dentro. Eu também acho que ia ser muito barraco. Com certeza, eu acho que ela ia causá-la, né cara? É, eu acho que ela ia sair rápido. É, eu também. O próximo da lista é a Melzinha Mel. A Melzinha tem 15 anos. Além dela, toda a família joga Roblox. Ela é de Florianópolis, Santa Catarina e ela está na pipoca. A Melzinha, eu acho que ela ia ser aquele esquema também de ser muito boazinha. Não ia conseguir ir até a final. Ela é muito boazinha. Eu acho que os caras iam fazer uns complô contra ela e ia eliminar ela rápido. Ah, eu acho que ela ia sair cedo mesmo. É, ela é boazinha demais. Você tem que ser meio... Não que também quem ganhou é malvado, mas você tem que ter meio que aquela malícia. É, sim. O próximo é o Godenote. Ele tem 28 anos e ele é o criador do bordão Rei, Rei, Amigos. E ele é de São Paulo e está no Camarote. O Godenote, eu não sei. Olha, o Godenote está no Camarote. É, eu acho que o Godenote, essa é aqueles lá que ficam o dia inteiro malhando, porque ele está meio bombadão, né? Você viu? Ele está meio fordinho. Eu acho que ele ia ficar malhando. E passando batata doce com frango. É, eu acho que ele ia ficar malhando lá dessa casa. E até tem um esquema lá de xepa. Eu acho que é tipo pegar meio que o resto de comida. O Godenote não ia ficar nesse não. Tem cara que ia ficar nos que pode comer mais. É, pra malhar. Pra malhar. Ia ficar comendo e malhando. Comendo e malhando. Ele malha pra comer. Ia ficar só no frango e batata doce. Com certeza. O próximo aqui na lista é o Victor Nuclear. Ele tem 37 anos sim. Ele é velhinho já. Quando fica nervoso, não para de falar af. Af. É de São Carlos SP. Ia ficar no Pipoca, porque ele não é... Humilde. Humilde. Ninguém conhece ele. Então, por favor, me chamem pra eu ficar famoso. E aí, como você acha que você ia ser? Eu ia ser aquela pessoa que no primeiro dia já ia brigar com todo mundo. Nossa, eu acho também. Ia causar desanimizades. E quando eu saísse, as pessoas iam pegar uma faca pra me abraçar. De medo de mim. Victor, não é muito social. Digamos assim. Então, o BBB é o último lugar, eu acho, indicado pra ele. É, eu acho que eu ia arrumar a treta rápido lá dentro. Também acho. Acho que não ia dar muito certo, não. A próxima da lista é a Luluca Games. A Luluca tem 12 anos. Parece que ela nunca sai dos 12 anos. Isso não é possível. Ela tem 12 anos ainda. Tem a sua própria boneca e mora em Morema, Minas Gerais. E ela estaria no camarote, com certeza, né? Porque ela é muito rica. Com esse look camarote, né? Eu acho que a Luluca, não sei se ela ganharia. Eu acho que ela seria uma... Eu acho que ela ia ficar dançando com a Natasha Panda. É, e eu acho que ela ganharia. Ela seria tipo a Juliette, sabe? Pode ser. Ia virar a favorita de todo mundo ali logo no começo. Ia ganhar o Big Brother, depois ia começar a fazer as novelas da Globo. Porque ela faz as novelinhas. Eu não sei se ela chegaria a ganhar, mas com certeza na final ela estaria. Ah, com certeza. É muito carismática e até a final. E a próxima da lista aqui é a Fernanda Treta. Tem 30 anos e gasta todo o seu dinheiro em plantas. Mentira. E é de São Carlos da CP. E estaria no Pipoca, porque ela é humilde. Pipoca humilde, sim. A Fernanda, eu acho que seria aquela que ia ficar no canto dela lá, cuidando do jardinzinho do bebêzinho. Ah, é só uma coisa... Eu seria literalmente a planta, né? Planta faz isso, planta faz isso, planta faz isso. Eu ia ficar cozinhando pros outros, mexendo no jardim, ia perder todas as provas. Cozinhando pros outros, por que você acha que eu ia ficar cozinhando? Você cozinha pra mim. Ah, mas olha que estamos aqui. Ia perder todas as provas. Na prova, com certeza, se for coisas físicas, com certeza eu perco. Mas ela iria longe, porque os outros voltariam, colocariam ela como anjo. Adorei. Só mandando anjo, só eu já me mantendo. Vamos lá, vamos manter a planta aí. E aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou e às vezes quiser que a gente traz uma parte 2 com outros youtubers, deixa aí nos comentários, deixa bastante like, compartilha. Se esse vídeo for bem, a gente pode até fazer uma parte 2. Vamos ficando por aqui, até a próxima, tchau. E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões, compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu, pessoal, até a próxima. Ah, e eu quero que vocês deixem aqui no comentário, desses youtubers aqui, quem que vocês estão torcendo pra ganhar o BBBB. É, isso aí. Deixa aí as suas apostas. As suas apostas. As suas apostas. To you and me uptown Dancing all around Till the disco ball pops But I have to be me And everyone can see Your anger is misplaced And I'm gonna tell you Don't hate me cause I get attention You unter you You should You should E handle this ti